Eu me importo, eu me importo pela paz Pela paz, pela paz em todos os mundos Pela paz, pela paz, pela paz em todos os mundos Pela paz, pela paz, pela paz Quem me importo, eu me importo pela paz Pela paz, pela paz, pela paz em todos os mundos Pela paz, pela paz, pela paz em todos os mundos Pela paz, pela paz, pela paz em todos os mundos Obrigado.